A M, a emissora da fraternidade 13 horas e um minuto Está entrando no ar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Educar para Crescer Graças a Deus aqui estamos E eu quero muito agradecer a todos que estejam aí nos ouvindo a todos que sabem da problemática que estamos passando no momento que meu marido está internado mas eu estou junto com ele então os amigos é que nos sustentam nos levantam então estamos aqui e eu quero muito agradecer a minha médium de transporte Aline que me trouxe até aqui vai me levar de volta para lá e agradecer a todos pelas vibrações pelo carinho que temos recebido Obrigada a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar e lembrando que o telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 3386-1400 e a nossa convidada de hoje também é alguém muito, muito, muito especial para o meu coração é aquela pessoa que eu não sei dizer não e ela disse a mesma coisa que não sabe dizer não ela quando a coisa de uns 20 anos atrás eu precisei passar por uma cirurgia ela no mês de dezembro foi uma coisa meio de emergência e ela no mês de dezembro veio e ficou fazendo o programa com o nosso querido Emil Dario Frambach que já está no plano espiritual e ela não mora aqui ela mora em Petrópolis gente e está aqui conosco hoje para falar sobre o evangelho então eu quero muito muito, muito, muito agradecer a Isaura Hart pelo carinho de atender ao nosso convite para estar conosco hoje a Isaura, como eu disse ela é de Petrópolis e ela é da União Municipal Espírita de Petrópolis dirige o departamento de assuntos doutrinários e vai falar hoje sobre o evangelho em nossa vida então eu vou passar a palavra para a Isaura para que ela possa fazer os cumprimentos iniciais falar da sua casa espírita das reuniões e da menina dos nossos olhos que é a evangelização Isaura nós estamos aqui Marilena com muita alegria desde a hora que eu cheguei eu estou até emocionada entendendo a sua situação atual seus problemas pessoais mas está aqui continua na sua tarefa porque leva muito a sério aquilo que você assumiu há tantos anos atrás e são muitos anos vindo aqui 28 anos toda semana um programa ao vivo isso não é brincadeira para uma mulher e dona de casa esposa, avó, mãe e nós então estamos aqui com muita alegria porque você merece obrigada você merece muito obrigada e receba do meu coração já senti já senti menina eu imagino esses 28 anos o que foram quantas vezes as dificuldades em cima da hora mas você sempre aqui com essa gargalhada gostosa com esse sorriso tão simpático e dando conta da sua tarefa dando conta da sua administração como dizia a Paula essa menina vai me sair daqui vai fazer com que eu saia daqui volitando a sua casa espírita a minha casa espírita é a União Municipal Espírita de Petrópolis fica na rua Casimiro de Abreu 295A no centro de Petrópolis e eu sei que você vai pedir os horários das reuniões e já vou me adiantando as nossas reuniões são reuniões públicas nós temos as reuniões das segundas-feiras às duas e meia com a reunião pública com os passes após a reunião pública que termina às três e meia às quatro nós temos o coral um coral um atendimento com a música é um tratamento espiritual com a música que vai de quatro às quatro e meia e isso às segundas-feiras às terças-feiras nós temos a reunião pública às 20 horas às quartas-feiras nós temos a reunião pública às 20 horas e a evangelização das crianças inclusive com a evangelização dos bebês esse é um trabalho que é novo é novo da evangelização dos bebês da evangelização dos bebês é novo mas ainda continuamos com reunião pública nós temos ainda aos sábados a reunião pública das 15 horas e a reunião pública das 17 horas agora nós temos os estudos nós temos estudos às segundas-feiras às 19h30 temos os estudos às terças-feiras às 19h30 temos estudos quartas-feiras também uma turma de EAD quartas-feiras temos os estudos às quintas-feiras às 14h30 e os estudos aos sábados também nós temos às 16h30 muito bom é temos ainda reunião de vibração às terças-feiras às 19h30 uma reunião de tratamento espiritual também temos a reunião do grupo Alegria de Viver que é às quartas-feiras que é exclusivamente para as pessoas que estão em depressão pensando em suicídio que nós começamos essa reunião às 18h30 18h45 vai até às 15h para às 19h45 um pouquinho antes da reunião pública às 20h termina temos o coral da UMEP que se reúne às sextas-feiras que ensaia que canta muito bonito é um trabalho muito bonito quem não for de Petrópolis nós temos mais alguma coisa que é tanta coisa que nós estamos nós temos muita atividade naquela casa muito bom talvez eu lembre ainda de mais alguma coisa porque realmente eu tenho muita coisa que eu eu tenho assim tudo na cabeça mas como eu não anotei agora assim mas eu lembrei pelo menos do máximo que eu pude lembrar então o exaurante de nós iniciarmos temos a evangelização aos sábados também das crianças que começa às 15h nós temos uma evangelização aos sábados outra evangelização muito bom e vai lembrando e nós enquanto ela enquanto não dá início no nosso tema de hoje nós vamos passar para a nossa reflexão do momento.com que hoje o tema o evangelho em nossa vida então pegamos do momento.com Jesus e o evangelho quando finalmente a terra após o longo período inicial de sua civilização alcançou uma época de conquistas compatível com os ensinos mais elevados as legiões magnânimas do Cristo entenderam ser o momento para que ele estivesse entre nós dessa forma nas proximidades do planeta assembleias de mensageiros celestes prepararam a sua vinda para implantar o amor nos corações humanos inúmeros espíritos iluminados trabalharam para organizar o sagrado momento a fim de que o anunciado filho de Deus pudesse estar conosco e naquela noite especial música suave com entonações divinas invadiu o ar os anjos entoaram aleluias lhe dando as boas vindas os astros brilharam com especial luminosidade enquanto a estrela guia traçava o percurso para quem o quisesse ir glorificar aqueles que conheciam as profecias e o aguardavam sempre vistoriando os céus à procura de um sinal seguiram a rota da grande estrela em busca daquele que chegava para dividir as eras na face da terra o filho de Deus tomou um corpo de carne para viver entre nós e nos ensinar o caminho que deveríamos seguir se quiséssemos alcançar o reino dos céus sua primeira grande lição foi a da humildade tendo por leito a manjedoura improvisada aquecida pelos animais que na gruta se abrigavam desde então seus pais tiveram a difícil tarefa de protegê-lo das perseguições daqueles que desconhecendo sua real meta o supunham usurpador de tronos sua segunda grande lição foi a do trabalho ainda a criança se entregou às lides na marcenaria do pai nos mostrando pela prática a excelência de ser útil trazia em si uma forma de agir que chamava atenção pela educação e respeito a tudo e a todos sua sabedoria selecionou alguns homens para fazer deles seus mais próximos seguidores ensinando ensinando-lhes suas diretrizes tornando-os pescadores de almas durante quase três anos espalhou luzes e ensinamentos até hoje despercebidos de muitos dos que não nos desejamos amoldar as suas lições ele nunca teve por meta as coisas terrenas seu objetivo era esclarecer os homens sobre a realidade do mundo espiritual à medida que o entendimento humano progride na direção desse conhecimento encontramos mais sentido nas suas lições e exemplos embora nada tenha escrito seus discípulos para não perderem seus ensinamentos passaram a registrar seus ditos e seus feitos dessas anotações surgiu o maior manual de comportamento humano o evangelho ou a boa nova traçando um roteiro para a conquista do reino dos céus como divina luz ilumina a terra e seleciona o findar das guerras implantando a paz suprema força ergue o doente que alegria sente das energias renovadas roteiro amigo mostra o caminho muitas vezes áspero mas que nos conduz no rumo da felicidade autêntica acorda os homens que não creem na vida que vivem na lida terrena sem maiores objetivos ninho de amor aconchega a alma despertador acorda o ser e o faz compreender sua verdadeira finalidade no planeta azul bendito evangelho de jesus redação do momento espírita bendito evangelho de jesus que como diz aqui repetindo como divina ilumina a terra é uma suprema força porque ergue o doente é um roteiro amigo acorda o homem é um ninho de amor aconchega a alma despertadora acorda o ser e nós será que nós damos a merecida importância e valor o merecido valor a esse livro tão importante na vida de cada um de nós que é o evangelho o evangelho de jesus por isso convidamos a nossa isaura hart para conversar conosco sobre esse evangelho em nossa vida isaura marilena o evangelho em nossa vida enquanto você lia eu estava aqui meditando e pensando o seguinte é a boa nova é a boa notícia na nossa vida essa boa notícia ela veio sendo preparada na terra ela não chegou assim de uma hora para outra nós sabemos que ela foi muito anunciada foi preparada nós nos lembramos de moisés aquele médium fantástico aquela criatura maravilhosa que chegou no momento certo missionário chegou no momento certo para começar a fazer toda uma preparação para a vinda de jesus mas os profetas também vieram preparar tantos espíritos vieram a terra preparando essa vinda de jesus aí a gente lembra de da nossa dona amélia rodrigues em uma mensagem ela dizendo através do nosso divaldo franco ela dizendo que no tempo de caio júlio césar otávio o clima era diferente o ar era diferente havia como que uma alegria escondida no ar e que não sabiam explicar apesar dele ser um homem adoentado dele ser uma pessoa uma figura franzina ele tinha um poder que os outros não tiveram e ele trazia assim beleza as as construções a cidade estava mais bonita tudo estava sendo preparado psiquicamente para a chegada de jesus então essa essa boa notícia ela veio sendo trazida aos poucos não é eu acho que se ela chegasse assim de repente o impacto seria muito grande um rebuliço ela veio sendo preparada não é e aí chega jesus não é a segunda revelação chega jesus e traz uma novidade assim incrível porque nós nós precisamos nós espíritas precisamos às vezes buscar certos autores que às vezes estão esquecidos se nós procuramos dona teresinha de oliveira lá de campinas maravilhosa aqueles livros daquela irmã fantásticos falando sobre o evangelho então ela vai nos relatar e ela não tinha internet naquela época ela fez muita pesquisa com certeza em biblioteca e ela estudou muito acerca do evangelho da história do povo hebreu então ela ela ali nos relata a situação da naquela época das criaturas que estavam que viviam naquela sociedade era uma sociedade muito cruel era muito difícil a vida naquela época quando jesus chegou basta um dado que a mim me choca muito é que um pai por exemplo quando tinha um filho muito rebelde ou uma filha muito difícil desobediente ele podia pegar aquele filho levar à praça pública e mandar que aquele filho fosse apedrejado até a morte isso era comum olha que coisa terrível é terrível e isso era um hábito da época aí então chega jesus como diz a lição que você leu todo amor educação paz tranquilidade retirando não brigando não chamando atenção não insultando as pessoas por agirem assim mas através da sua própria conduta ele foi modificando exatamente a situação o modus operandi da época então aí você vê o quanto essa figura em apenas três anos fez tanto fez tanto esse espírito esse espírito que tem bilhões e bilhões de anos avançados na nossa dianteira diante de nós da nossa evolução ele ele veio numa preparação muito difícil e esteve aqui na terra em um momento muito difícil da terra e agora nós estamos novamente passando por uma fase muito difícil porque aquela fase de arrumação quando nós retiramos tudo do lugar desarrumou tanto exatamente que para arrumar tudo demora um pouquinho a gente até pensa que não vai ter arrumação é exato mas vai vai terá arrumação então a gente até porque no nosso lado aqui particular no nosso país do Brasil nós temos como nosso mentor como nosso guia espiritual o anjo Ismael e esse espírito é um espírito que recebeu essa incumbência das mãos do próprio mestre ele não está ocioso ele está trabalhando ele é um representante do Cristo aqui no Brasil no nosso caso por tudo acontecendo a gente pode imaginar o quanto que ele está trabalhando quanto ele está trabalhando e a equipe que ele mantém então a gente fica vendo esse anjo que já veio de uma origem que foi filho do bastardo foi um filho bastardo do Abraão na época era Abraão não era Abraão era Abraão com a garra aquela escrava e ele foi filho bastardo até pelo a pedido da própria esposa do Abraão que não conseguia ter filhos e ela queria que ele tivesse um filho mas depois que ele nasceu ela conseguiu ter o filho dela então ele coitado com o tempo ele foi ele teve até que sair com a sua mãe para outras terras mas esse espírito esse filho bastardo entre aspas foi é um espírito de uma luz imensa e que está empunhando esse cetro está segurando essa bandeira no nosso país em nome do Cristo então voltando não apenas a falar do Cristo aqui no Brasil mas no mundo nós ficamos vendo que esse espírito foi dirigindo diferentes espíritos de escola em diferentes áreas e regiões da terra para que eles fossem como missionários de acordo com a cultura daquele povo reencarnar para ter as suas missões e nós vamos ver Maomé vamos ver Buda todos vieram com debaixo da orientação do Cristo embora depois muita coisa seja deturpada mas foi deturpada por questões humanas mas que Jesus conduziu tudo isso conduziu e ele tem um cuidado especial com esse planeta porque ele teve a incumbência desde o início da criação ele é o governador do nosso planeta do nosso planeta e aí Marilena a gente fica assim até emocionado quando a gente percebe que Jesus nos conhece quando nós estamos em aflição quando nós estamos em dificuldades nós temos que lembrar disso Jesus me conhece Jesus conhece você Jesus conhece todos nós e nos socorre e nos socorre ele nos conhece desde que nós éramos estávamos em outros reinos exatamente porque em outras condições não com essa alma humana mas no nosso avanço evolutivo então esse espírito é aquele que conhece as suas ovelhas e sabe cada uma quem é cada uma pelo nome e isso nos dá se alguma ficar para trás estiver perdida ele vai lá buscar ele vai lá buscar exatamente então nós ficamos vendo que nós os espíritas tivemos a a satisfação imensa de que o nosso o codificador da doutrina espírita Allan Kardec fizesse um apanhado do novo testamento e alguma coisa até do velho testamento e formasse o evangelho segundo o espiritismo que é perfeito brilhante brilhante então ali nós temos os pontos básicos e com as explicações exatamente que muitas vezes para nós o texto fica um pouco difícil e aí nessa lição que você leu sem que nós tivéssemos combinado exatamente você falou a respeito da delicadeza da educação da forma e aí nós vamos nos lembrar que lá no evangelho segundo o espiritismo nós temos uma um capítulo bem aventurados os mansos e pacíficos que é o capítulo nove do evangelho segundo o espiritismo onde ele fala sobre a afabilidade e a doçura isso e aí muitas vezes há pessoas que esse evangelho em nossa vida ele faz com que nós tenhamos que parar para refletir sobre essas coisas por quê? há pessoas que dizem assim mas eu sou assim eu sou casca grossa comigo é assim eu sou autêntico a pessoa dizer eu sou uma pessoa autêntica eu sou assim mesmo eu não vou enganar ninguém mas tudo bem você não vai enganar ninguém é o Ilza eu me distraí desculpe Isaura Isaura eu me distraí aqui está na hora do nosso intervalinho Isaura daqui a pouquinho a gente volta para que a Isaura possa dar continuidade a esse evangelho em nossa vida desculpe está bom continue participando está no ar educar para crescer este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Cidade Maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor 1400 AM a emissora da fraternidade você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br estamos esperando por vocês conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB instituto de cultura espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com olá seja bem-vinda para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política vamos lá ação democracia se faz com a participação de todos e todas corta aprovadíssima próximo jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país aprovados estão todos aprovados todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você tenha voz ativa na política justiça eleitoral vem pra urna estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br já está nas bancas o jornal correio espírita leia na edição de junho fatalismo comportamento e vida limites da paciência você já pensou sobre isso? mais amor e menos armas e nos passos do mestre entrevista com severino celestino professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões estas e outras notícias você encontra no jornal correio espírita assine já pelo telefone 2721 2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br chegou a tão esperada peça paulo e estevão o musical de chico xavier pelo espírito de emmanuel com direção geral de caique assunção com a natacha mequena ariovaldo filho aroldo mendonça marcelo daimon e grande elenco a apresentação será no dia 20 de junho quarta às 19 horas e 30 minutos no teatro rival petrobras o ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade a venda na bilheteria do teatro rival ou pelo site www.eventin.com.br endereço o Alvaro Alvim 33 Cinelândia informações 30886519 30886519 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos voltamos a apresentar educar para crescer coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer que tem reprise às quartas-feiras às duas horas da manhã aos sábados às sete horas da manhã e aos domingos às quatro horas da manhã pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br vocês poderão ver não só o nosso programa dessa semana como alguns outros anteriores não é e por esse site www.radiorriodejaneiro.am.br vocês também aqueles que puderem que desejarem ser colaborador da Rádio Rio de Janeiro clica lá no íconezinho para saber como faz para ser um colaborador da nossa rádio porque ela fica 24 horas no ar e precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes hoje a nossa convidada que como eu disse ela é de Petrópolis amiga de muitos muitos anos a Isaura de Azevedo Hart que é da União Municipal Espírita de Petrópolis ela dirige o departamento de assuntos doutrinários fala conversa conosco sobre o evangelho em nossas vidas e a gente lembra de tantos anos nas atividades nos congressos e a gente sempre compartilhando as nossas ideias no trabalho da evangelização nossa que eu costumo dizer que sempre foi a menina dos meus olhos a evangelização nossos filhos foram criados juntos na evangelização nos encontros e tudo e é um grande bem que nós temos na nossa vida porque com certeza eles estarão também nas suas famílias levando seus filhos por esse caminho porque o evangelho é o mais importante na vida de todos nós nós ajudamos os nossos filhos na orientação da vida mas o mais importante é oferecermos Deus para eles o evangelho de Jesus precisa estar no coração dos nossos filhos porque tudo ou mais que eles precisarem para sua vida profissional para tudo eles vão ter na base o evangelho de Jesus isso é o mais importante por isso convidamos essa grande amiga Isaura que tem essa mesma linha de pensamento do evangelho de Jesus na vida da família de todos nós Isaura dando continuidade então nós estávamos falando acerca da afabilidade da doçura que tem até está no capítulo nove do evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados os mansos e pacíficos lá no item seis tem uma mensagem do espírito Lázaro Lázaro grande amigo do Cristo ele fala sobre isso e Kardec considerando tão importante esse lado da afabilidade da doçura que ele colocou no evangelho essa mensagem então muita gente acha como eu estava falando eu sou assim mesmo eu sou autêntico eu falo o que eu penso eu digo o que eu quero dizer e eu não me incomodo não é assim eu acho que nós quando estudamos o evangelho de Jesus isso o espírita e qualquer outro religioso ele precisa mudar um pouco a atitude dele com as pessoas a forma de lidar com as pessoas e tanto assim no dia a dia dentro de casa é um manual de educação é um manual de educação é a boa educação a pessoa precisa saber lidar saber tratar tratar com uma certa cortesia você pode dizer coisas sérias sem agredir exatamente você pode falar você pode explicar o seu pensamento sem menosprezar sem ofender isso é muito importante nós observarmos inclusive tem também lá no item 7 desse mesmo capítulo uma outra mensagem intitulada paciência que está no item 7 e no item 8 obediência e resignação tudo tem muito a ver uma com a outra não é a obediência e a resignação a obediência nós vamos ver que é importante atendermos aquela ordem aquilo que foi colocado para nós muitas vezes nós estamos em determinada situação na nossa vida que nós não temos outra saída a não ser suportar aquilo não é quando vem algum problema alguma coisa séria que nós precisamos contornar passar viver aquilo nós precisamos ser naquele momento obedientes isto é eu não posso fazer nada então eu tenho que suportar com resignação exatamente com educação é aquilo que eu costumo dizer sofrer com educação é como disse foi o Chico que estava no avião ou foi o Divaldo pelo menos morra com educação não se apavore era o Chico que estava gritando e aí você fala mas não vê que eu vou morrer mas morra pelo menos com educação a educação é tudo na vida de todos nós é tudo às vezes a pessoa não é nem uma pessoa religiosa mas é uma pessoa tão bem educada ela tem uma forma no trato tão especial que ela transmite paz ela transmite um bem estar exatamente então a paciência e a resignação também estão ligados a essa afabilidade a essa doçura e tudo está lá no evangelho tudo está no evangelho segundo o espiritismo Allan Kardec se preocupou em colocar páginas falando sobre isso isto é espíritas nós precisamos ser mais educados exatamente espíritas nós precisamos ser mais resignados nós não podemos no momento de dor de sofrimento nós sofremos lógico quem disse que nós não sofremos nós temos os nossos momentos de dor mas nós precisamos aprender a passar por aquela dor é isso aí porque a dor é necessária agora o sofrimento é opcional você pode ou não fazer daquela dor uma coisa assim extraordinária isto é maior do que a dor de todo mundo o meu sofrimento é maior do que de todo mundo não é por aí exatamente a Isaura ela está esse mês nós estamos hoje fazendo a abertura do mês de aniversário do Educar para Crescer e a Isaura que está fazendo essa abertura do nosso mês de aniversário e eu só tenho a agradecer como eu disse no início do programa o programa completa esse ano esse mês dia 26 dia em que eu vou encerrar a minha participação no programa 28 anos de Educar para Crescer quem vai dar continuidade como já fizemos um programa vai ser a Cristiane Drux e ela vai colocar duas pessoas para ajudá-la quando ela não puder que é a Sheila e a Darcy Neves Moreira então ela já tem está formando a equipe para dar continuidade ao Educar para Crescer que é um programa voluntário um programa da Rádio Rio de Janeiro então Marilena está saindo mas está entrando pessoa maravilhosa que é a Cristiane Drux uma pessoa muito olha muito especial e formou sua equipe com pessoas especiais para dar continuidade ao nosso Educar para Crescer e a Isaura está abrindo o nosso mês de aniversário e o tema não poderia ser outro se não falar do Evangelho de Jesus nós temos aqui Isaura antes de dar continuidade ao nosso tema alguns ouvintes com a sua participação que foi enviado pelo WhatsApp a Rosângela Costa do Rio Cumprido diz que pena que a nossa querida tem que sair porém tudo tem sua razão de ser que Deus ampare e a toda a equipe que vai chegar a Darcy seja banhada pelas flores da espiritualidade boa sorte a todos uma que vai a outra que chega muito obrigada Rosângela a Leontina de Inhauma amigos muito bom estar com vocês beijo para a Leontina para a Rosângela para o Antônio de Padre Miguel boa tarde amigos dessa abençoada emissora abraços a todos muito obrigada Antônio Alete de Petrópolis muito bom ouvir sobre o Evangelho grande abraço Marilena beijos Zizala obrigada e o Torquato de Cosmos que paz transmite vocês abraços muito obrigada Torquato que Deus abençoe a todos vocês que estão aí não só pelo WhatsApp mas ouvindo a nossa rádio Rio de Janeiro como agora recebemos né a Darléia de Santo Aleixo também sempre participa Marilena é minha amiga desde infância olha ouvinte da rádio estou muito feliz em estar ouvindo as queridas e suas gargalhadas tão felizes encantadoras abraços a todos obrigada Darléia um grande beijo para você e para todos de Santo Aleixo então dando continuidade por isso também a gente está sentindo essa emoção dentro do nosso coração porque sendo espíritas né a gente sente a vibração dos amigos espirituais desses queridos que nos antecederam na viagem de volta que vem aqui no estúdio que compartilham conosco com as suas melhores vibrações não é essa verdade aí falando sobre obediência nós nos lembramos naquele livro conte mais lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que foi uma equipe que montou né ela é uma delas e a Gladys Pettersen ela tem uma história que fala sobre um rei e um págem que eu acho muito interessante porque eu vou contar aqui rapidamente que tem a ver com a evangelização com a educação e com tudo o nosso ideal ele conta que um págem era um rapaz muito simples que trabalhava com um rei e esse rei ficava às vezes até tarde da noite escrevendo trabalhando e ele era obrigado a ficar do lado de fora da porta do escritório da sala do rei esperando que o rei precisasse de alguma coisa e às vezes o rei ia pela madrugada dentro e ele ficava ali esperando certa noite o rei ficou até pela madrugada e trabalhou muito e quando foi dormir dispensou o págem ele também foi dormir e no dia seguinte cedinho o rei já estava trabalhando o págem já estava lá na sua posição do lado de fora muito cansado com certeza e aí o rei tocou a campainha para que o págem viesse em determinado momento e nada aí tocou a segunda vez nada o págem não aparecia tocou a terceira vez aí ele foi lá ver o que estava acontecendo quando chegou lá encontrou o págem dormindo sentado e dormindo o rei primeiro impulso foi de chamar a atenção do págem mas quando ele olhou para o chão ele viu um papelzinho e no papelzinho estava escrito assim querido filho o dinheiro que você mandou foi de muita utilidade paguei o aluguel consegui comprar roupa de frio da sua irmã obedeça o rei cumpra com seu dever porque o seu trabalho está sendo muito útil aí o rei se emocionou e viu que aquele rapaz estava cansado porque pouco dormiu e a mãe estava utilizando também aquele recurso do salário que ele recebia aquilo estava sendo útil para a família então o rei pegou o papelzinho com muito cuidado com certeza era um rei muito bondoso óbvio e aí ele pegou foi lá dentro pegou dez moedas de ouro e colocou ali no papelzinho embrulhou naquele bilhetinho embrulhou e foi lá no bolso do rapaz que estava muito adormecido profundamente adormecido colocou ali o aquele aquele pacotinho né aí voltou para o escritório em dado momento ele tocou a campainha e aí o rapaz levou um susto e apareceu assustado ei o senhor me chamou ele falou assim chamei ele falou assim ah é que eu estava aí o rei falou assim não você estava dormindo aí ele disse ah é aí o rapaz ficou nervoso meteu a mão no bolso assim para para esconder as mãos não é porque estava num momento meio constrangido aí quando ele meteu a mão no bolso ele viu aquele pacote abriu quando ele viu as moedas ele começou a chorar ajoelhou ajoelhou-se no chão e falou para o rei assim por favor eu não peguei essas moedas alguém está querendo me colocar como ladrão e chorando eu não peguei essas moedas e o rei olhou falou não meu filho essas moedas você aí ele viu a preocupação do rapaz em ser sério em ser honesto e essas moedas não são minhas alguém as colocou aqui mas eu não sou madrão então o rei imediatamente me disse não essas moedas são para você para você dar a elas o rumo que você achar melhor e diga a sua família que a partir de agora eu vou dar uma ajuda além do seu salário eu vou dar uma ajuda para a sua família então o menino o rapaz ficou assim muito feliz agradeceu e quando o rapaz saiu o rei ficou a pensar que bom se todos os filhos fossem obedientes como esse filho é então uma simples obediência porque a mãe pediu seja bom para o rei cumpra com seu dever e ele percebeu que o menino era um menino profundamente honesto ele encontrou aquele dinheiro não era dele ele já pensou alguém colocou mas não é meu isso aqui e o rei sabia que não era que ele havia colocado então a gente fica vendo nessas pequenas lições a obediência e às vezes a nossa obediência é suportar uma situação difícil suportar uma pessoa difícil que muitas vezes está dentro da nossa casa ou está muito próximo a nós e que ela essa pessoa é o veículo da nossa evolução exatamente é o nosso teste diário e através daquilo ali que nós vamos evoluir porque aquela pessoa nos obriga a termos paciência a termos afabilidade a termos doçura a termos obediência a vontade de Deus resignação muitas vezes então o evangelho está em nossa vida a todo instante 24 horas por dia inclusive quando a gente dorme exatamente porque o nosso sonho aquilo aqueles os locais onde a gente vai buscar alguma coisa ou vai doar alguma coisa depende da nossa evangelização exato por isso a gente sempre lembra da importância de nos prepararmos a hora de dormir como diz Santo Agostinho isso mesmo lá em o livro dos espíritos é muito importante nos prepararmos para dormir quem nos acompanha naquele momento do sono não é Isaura? a mesma coisa Marilena aproveitando essa parte da afabilidade da doçura que eu acho que é muito importante nós temos lá ainda nesse mesmo capítulo do evangelho segundo o espiritismo falando sobre a cólera tem uma lição sobre a cólera então a gente fica observando o quanto Allan Kardec se preocupava com esse esse lado da educação das relações humanas do relacionamento humano da nossa ética e a cólera muitas vezes a pessoa encolherizada ela toma atitudes não está raciocinando direito ela nunca tomaria se ela não tivesse se deixado levar por um sentimento de ira então por isso Jesus dizia vigiai e orai então a vigilância é algo precisa ser permanente em nossa vida porque se nós tivermos vigilantes mesmo que seja um espeto muito grande que chegue para nos cutucar e nos tirar do sério nós vamos tentar respirar fundo e não partirmos para a cólera que isso é algo muito sério nós temos ainda cinco minutinhos de programa e a Edna do Valqueiro diz estou feliz em ouvir a querida Isaura Hart falando do evangelho Marilena já estou com saudades abraço a todos Edna do Valqueiro meus amigos queridos essas saudades vão demorar ainda muito tempo Denise Maracanã boa tarde vocês são maravilhosos muito obrigada tenho muito que estudar pois quando o programa começou eu tinha acabado de discutir com meu marido e não consegui manter a calma pois começo tentando não alterar a voz no entanto acabo entrando na pilha dele muito obrigada é isso aí Denise vamos voltar mais o evangelho olha gotinhas de luz doses homeopáticas pega o evangelho lê só um pedacinho introjeta aquilo que você leu do evangelho aquele pedacinho e continua dá continuidade aos pouquinhos a gente vai vendo que a gente já consegue educar a nossa voz a gente já consegue ter essa paciência que a Isaura está comentando que está de uma forma brilhante colocada no evangelho a gente precisa estudar e vivenciar mais aquilo que a gente estuda não é é verdade agora o nome dela é Denise Denise a Edna foi antes que nos cumprimentou é a Denise Denise não fique tão preocupada minha filha isso acontece com todos nós nós somos humanos mas quando a pessoa para e já se avalia e vê que errou já é um grande passo para na próxima situação já controlar um pouquinho mais porque outra coisa que eu gostaria muito de falar aqui hoje sobre o evangelho em nossa vida porque o mundo moderno com tanto conforto com tanta tecnologia com tanto carro com tanta facilidade esse mundo moderno criou em torno de nós uma cultura da felicidade que quem não esteja não seja feliz e não esteja com um carro bom não esteja com uma conta boa no banco não esteja com uma roupa da moda essa pessoa não está com nada como dizem os jovens nós essa cultura da felicidade isso aí é um é um mito que foi criado e que nós precisamos parar e reavaliar isso até teve uma vou falar rapidamente numa revista essas revistas que existem aí de grande circulação que uma vez um escritor me desculpa eu não vou citar o nome da revista e o nome do escritor é um escritor muito bom mas no momento eu não estou lembrando e eu tenho até esse recorte dessa revista guardada há muitos anos lá em casa ele fala sobre um amigo dele de infância quando ele se encontrou com esse amigo e ele ele tinha vindo para São Paulo e o amigo continuou lá na cidadezinha do interior onde eles moravam e o amigo estudou magistério era professor e ele jornalista então o que aconteceu quando ele um dia voltou à cidade encontrou o amigo lá naquela vidinha com o pai com a mãe e com o irmão que ele tinha especial e esse amigo o convidou para que eles fossem almoçar juntos almoçando juntos ele viu o quanto esse amigo era feliz cuidando do pai e da mãe já idosos e do irmão especial ele ia lá colocava na boca do irmão um pedacinho de alguma coisa para que ele saboreasse e esse amigo contou que teve uma oportunidade muito grande de sair do Brasil trabalhar fora dentro da profissão da especialização que ele havia feito mas que ele optou em ficar por causa do atendimento ao irmão e à mãe aos pais então a felicidade dele foi isso e todos nós temos os nossos momentos de felicidade que muitas vezes perdemos de ser grande de estar morando num país estrangeiro grande coisa e nem sempre essa é a verdadeira felicidade Isaura e olha uma felicidade para a turma que quiser no domingo dia 10 de 12 às 18 a festa junina do COI que será no sítio dois irmãos qualquer informação 3342 6229 é lá na colônia vai ser uma festa linda essa festa junina do COI o nosso tempo acabou eu quero muito agradecer a Isaura porque a gente fala muito mas essa menina com todo o seu conhecimento está sempre pronta para nos ajudar não é muito conhecimento não é muita língua então olha a Terezinha da Abolição desejo vossas felicidades muita paz para o Pedro Henrique que aniversariam hoje obrigado feliz aniversário Isaura suas despedidas assim de 10 segundos eu agradeço imensamente Marilena você não sabe o quanto eu agradeço o quanto eu fiquei feliz em vir aqui hoje estou muito feliz deixo aqui um grande abraço para todos esses ouvintes queridos do Educar para Crescer para toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro essa emissora que mora no nosso coração e para todos e que todos sejam muito felizes com o Evangelho de Jesus na vida Isaura mais uma vez nem sei como agradecer muito obrigada Deus te abençoe um bom retorno nosso abraço a turma de Petrópolis e a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer muito, muito, muito obrigada e até o próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte